Próxima ação de alguém no meio aqui, a bola é para o Mateuzinho, o Mateuzinho já viu o Marinho passando na ponta, a bola é para o Marinho, recebe o Marinho, já pede de volta o Mateuzinho, esse meio pode pintar o cruzamento para o Pedro! Gol! Aí você já sabe, torcedor rubro negro! Gol! Pintou o golaço no Maracanã, é gol de letra, é gol de Pedro! Gol! Bola na rede, comemora o mais querido do Brasil, um para o Flamengo, zero para o Peixe, ah não Pedro, ah não Pedro, de letra é fatal, um para o Flamengo, zero para o Peixe no Maracanã, que golaço, que golaço de Pedro!